O Rio de Janeiro, num bar chamado Galeto, no Baixo Gávea, na Gávea, ele estava sentado numa mesa, uma moça virou-se para mim e falou tem um rapaz ali, Vicky Muniz, que gostaria de conhecer você, você pode ir ali na mesa ou posso? Aí demorei um pouquinho, a moça me deu mais um toque, fui na mesa. Quando cheguei na mesa, chegou uma criança que vendia chiclete, um ambulante, e virou-se para o Vicky e falou moço, se eu ganhar do jogo da média, se eu comer o meu chiclete? Aí ele ganhou todas nossas, a gente comprou a porta da caixa toda, aí passou-se o meu. Ele virou para mim, eu sou fotógrafo, não é melhor, eu não sou fotógrafo, eu faço coisas com foto, que dá tirar foto com você. Falei, bacana, fui para casa, cheguei em casa, minha mulher estava grávida ainda, de flor, aí ela, onde você estava? Estava na magoa, sabe? Aí eu falei, mas eu estava ali, meu pai, eu conheci um rapaz. Você demorou, falei, mas eu conheci um rapaz. Que rapaz? Eu conheci um rapaz chamado Vicky, Vicky Munho, Vicky Muniz, Vicky Muniz, Vicky Muniz. Porra, idiota, você é muito burro, esse homem é muito importante, eu sei o que, eu quero ir lá amanhã. Aí o povo, eu fiz assim, fazendo toda a foto do estúdio, aí cheguei no estúdio, tinha um jaguar. Aí descobri, aí lá ficou coisa louca, descobri que ele fazia umas paradas com a foto. Aí que eu fui saber quem ele era, que eu vi o trabalho dele do tribalista, com negócio de chocolate e tal. Aí que eu fui saber que o Vicky Muniz era um cara importante, mas eu não sabia disso. Fui para lá na Itália, outra coisa engraçada, fazendo um filme com o Wes Anderson. Aí um dia a van foi pegar na minha casa. Aí na van estava a Kate Blanchard, o Willian Defoe, o Bill Murray, o Jeff Goldblum e o Angelo Carrilson. Estava na van. E eu assim, barriga verde, né? Não vim chegando, porra, não falava nada. Porra, por acaso, o Bill estava lançando um livro com as peças dele na Itália. E essa no museu, já estava vendo na Itália. E aí tinha em todos os ônibus, tinha a minha cara. Eu era capa, a mágica que ele fez, o quadro que ele fez, era a capa do livro. E aí tinha aquilo em todos os ônibus. Aí uma hora a van parou em frente de um ônibus assim. E aqueles caras, todos olhando para a van, da van para o lado de fora, com o ônibus, e olhavam para a minha cara, olhavam para a minha cara, e falavam para a van da van, que eu dou ideia. Eu não, não. Não, não. Aí eu fiquei ligando para o Brasil, o que eu estou fazendo aqui nos ônibus? Que ônibus? Eu estou no ônibus. Você está no ônibus fazendo o que? Não, eu estou na van. Você está na van ou você está no ônibus? Eu estou na capa no ônibus. Que porra é essa que eu não tenho interesse em você estar falando? Até eu explicar que era o Vick, o Munir. Aí quando chegou lá no set, eu recebia um convite que o Vick estava lançando um livro. Foi assim, nossa amizade. E ele estava lançando esse livro lá, e da quadro, quadro enorme, com fotos que eram feitos de confete. Aí fez eu, Lula, Camila Tânia, Jaguar, e falei várias pessoas desse quadro. E aí virou a capa do meu disco cru. E dessa vez ele falou para mim, aquele trabalho era um trabalho artístico, não deu muito certo para a capa de CD ficar muito pequeno, bonito, você vê o que é quando está grande, quando está em um quadro. O que a gente precisa mesmo é um trabalho gráfico. Aí ele fez isso. A ideia dele, para o primeiro disco ele teve uma ideia que era assim. Ele falou, cá, isso na porta do Rival, o Teatro Rival lá no Rio. Ele falou, vou lançar o meu disco, música de paixão. Aquele ideia interessante. E se eu fazia a capa? Pô, a capa era eu na capa, não tem que ser uma foto minha. Não, cara, faz isso não. Faz o seguinte, ó, são três volumes. Ao primeiro volume você bota uma cadeira de plástico, naquelas de barra. No segundo volume você bota uma cadeira em cima da sua primeira. No terceiro volume você bota três cadeiras. Eu falei, pera, mãe, cara, o cara é muito bom mesmo, né? A ideia é ótima, a mesma precisava de mim na cara. Era uma coisa que eu tinha combinado com o meu presidente. Eu falei, não, eu vou ter foto minha na cara. Aí eu fiz meio disco sem ele. Aí o segundo disco ele entendeu, falou, não, tem que ter uma na cara. Ele falou, beleza, então eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer, enfim, aquelas letras de cartazista do supermercado. Vamos botar carne, vamos botar pelanca e tal. Aí com faixa de controle ele botou as coxinhas de bralhinho, ela tinha uma, aquele espelhinho assim, né? Não é? Com ele de sapo, né? Eu vi que é uma pessoa que tem participado já há muitos anos na minha carreira. Até mais vezes.